Olá, alunos! Sejam todos muito bem-vindos à unidade de autoestudo número 2 da nossa disciplina de redação oficial. Hoje nós trabalharemos com o padrão ofício, conteúdo central desta unidade. Eu sou a professora Juliane e eu espero que possa contribuir com vocês. Quando nós falamos de redação oficial, do padrão ofício, nós temos que lembrar que o padrão ofício é uma modalidade de comunicação oficial utilizada apenas na esfera dos órgãos públicos, ou seja, a iniciativa privada não pode fazer uso do padrão ofício. Na iniciativa privada nós teremos outros tipos de expedientes que substituem o formato do padrão ofício, como, por exemplo, a carta comercial, bloco ou indentada. Por que é importante padronizar dentro do sistema público a redação oficial? Bom, vamos lá! Neste ponto eu gostaria que vocês dessem uma olhada no slide. Até 2016 nós tínhamos promulgado um manual de normas de redação oficial da presidência da república. Neste manual haviam todas as regras necessárias que davam regimento a todos os entes estaduais e municipais no que se refere à produção de documentos oficiais. Todavia, o próprio manual dá liberdade para que cada estado da federação adote o seu próprio manual seguindo seus padrões de costumes locais, enfim, formas próprias com as suas padronizações, com as suas logomarcas e biotipos de papel. Enfim, em 2019 o manual da presidência passou por uma atualização e eu estou disponibilizando esse material em complemento ao livro didático de vocês da disciplina, pois ele está mais atualizado que o livro didático da disciplina de vocês. Ele fazia uma diferenciação em 2016, quando ele dividia padrão ofício, ele não se dirigia apenas à classe ofício, mas sim, ele dividia em três expedientes o padrão ofício. O primeiro dos expedientes era o ofício, que era um tipo de comunicação específica encaminhado para comunidades, para públicos externos, para órgãos externos, ou seja, conhecido como modalidade de correspondência oficial externa. Ele dividia em memorando, que era um padrão de correspondência encaminhado entre as unidades que compunham a mesma organização, ou seja, um expediente interno, e o aviso, que era um tipo de documento que também seguia o mesmo formato e padrão, que era utilizado apenas entre ministros de Estado, de ministro para ministro. Então, até então, o padrão ofício se compunha por três documentos específicos, que eram esses três. A partir de 2019, nós tivemos uma mudança na lei. Então, com o objetivo de fazer uma uniformização, o Manual da Presidência da República passou por uma reforma e, então, decidiu-se que esses três documentos seriam extintos, não se utilizaria mais essa nomenclatura para fazer a diferenciação desses documentos, mas que esses documentos todos passariam a se chamar ofício na sua nomenclatura e na sua diagramação. Então, passamos a ter a distinção básica desses três documentos anteriormente citados, que eram aviso para ministros de Estado, ofício para comunicação e correspondência externa, e memorando que era utilizado entre órgãos administrativos do mesmo órgão, todos passaram a ser utilizados na classificação ofício. Então, essa foi uma das grandes mudanças que nós tivemos. E aí, vocês podem me perguntar, professora, muito que bem, e se na minha instituição nós continuamos utilizando, memorando, nós continuamos utilizando ofício para correspondência interna e externa, nós estamos errados? Sim e não. Sim, porque nós estamos fora do padrão da esfera oficial que rege as normas de redação oficial do país. Não, porque como as normas oficiais da redação do país, ela permite que cada estado da federação tenha suas próprias manualizações, peguemos o exemplo do estado do Paraná. O estado do Paraná tem um manual de correspondência de redações oficiais, também do qual eu dispus no material complementar da disciplina para vocês, que é de 2016. E nesse manual ainda há essa diferenciação entre memorando e ofício. Ou seja, se você trabalha dentro de um órgão público estadual do estado do Paraná, você vai continuar usando essas duas nomenclaturas, memorando e ofício, até que o manual do estado do Paraná passe por uma revisão e modifique sua realidade a partir do manual 2019 da presidência da república. Agora, se você trabalha em uma instituição estadual, por exemplo, o caso do estado do Paraná, por exemplo, e você vai expedir um tipo de correspondência oficial para um órgão federal, você se obriga a utilizar as regras novas já propostas pelo manual de redação oficial da presidência da república. Portanto, são dois manuais que nós, enquanto funcionários públicos, servidores públicos, temos que ter na nossa gaveta. Um é o manual de normas de correspondências oficiais que rege, que está regulamentado no nosso estado, e o atualizado da presidência da república. Então, nós temos que tomar esse certo cuidado, porque daí haveriam dois tipos de padronizações similares convivendo ao mesmo tempo e causando algumas distorções no que se refere à redação oficial. Pergunta número 2. Professora, e se eu for fazer um concurso público? Qual manual que eu devo estudar? Qual material que eu devo estudar? A nova nomenclatura ou a antiga nomenclatura? Esta é uma pergunta bem comum. Bom, se você for fazer um concurso da ESFEDA Federal, por exemplo, Tribunal de Contas da União, Supremo Tribunal Federal, qualquer concurso do âmbito da administração pública federal, você terá que estudar o manual 2018-19 atualizado com essas modificações. Se você for fazer um concurso em nível estadual, depende do estado do qual você vai prestar o concurso, você é obrigada a baixar ou a ter uma cópia, adquirir uma cópia do manual específico da redação oficial daquele estado para o qual você vai prestar o concurso. Então, se for um concurso dentro do estado do Paraná para um órgão do estado do Paraná, você tem que estudar o manual de redação oficial do estado do Paraná. Então, essa grande modificação tem sido alvo de discussões, porque passou por uma atualização e essa atualização não tem sido trabalhada nos estados das federações e os manuais dos estados encontram-se, de certa forma, defasados, assim também como o livro didático da disciplina de vocês. Então, nessa nova edição, atente-se para esse slide. Atenção! A professora colocou, inclusive, num destaque maravilhoso, está lá o slide também disponível para vocês na unidade. Nessa nova edição, 2018, ficou abolida a distinção daqueles três documentos específicos que compunham o padrão ofício. Passamos a chamar os três, então, apenas de ofício. Usamos a mesma formatação, as mesmas características trabalhadas na unidade de autoestudo 1, que são clareza, impessoalidade, coesão, coerência, a mesma formatação e diagramação para todos os três tipos de expedientes dos quais foram modificados nas suas nomenclaturas. Ok, pessoal? Até aí estamos bem? Estamos claros? E aí, se nós buscarmos lá no manual da Presidência da República, se nós formos perceber nesse manual da Presidência da República, até a página, na página 33 e 34 deste manual, nós temos um modelo, um modelo que foi proposto da diagramação de como que nós devemos seguir a formatação, inclusive com normas, quantos centímetros nós devemos ter do logotipo da instituição, quais os elementos que são obrigatórios, onde nós devemos inserir a data, como é que nós começamos um ofício, quais são os elementos de endereçamento, enfim, página 33 e 34 do Manual da Presidência da República de Redação Oficial traz um modelo, nós não somos obrigados, enquanto servidores públicos, a decorar. Mas se serve uma dica da professora, eu faço assim, eu já desço salvo o modelo para ofícios diagramado no meu computador. Toda vez que eu vou reproduzir um ofício novo, pelo menos a diagramação já está correta. Então, eu sou obrigada a trabalhar apenas na formatação do texto para o destinatário e o conteúdo do texto a ser trabalhado. Então, volto a dizer, se atentem, por favor, nas páginas 33 e 34 do Manual de Redação Oficial da Presidência da República. Se vocês forem perceber, os slides que eu venho trabalhando com vocês, eles vão trazer uma síntese das partes, então, que compõem o padrão ofício. Cabeçalho, e aí a professora vai colocando, ver página 27 e 28 do Manual da Presidência da República. Então, as principais partes que compõem o padrão ofício. O cabeçalho, o expediente, o local e data. Isso, gente, são questões, inclusive, de pegadinhas em concursos, por aí afora. As pessoas se esquecem dos detalhes. O endereçamento, como é que eu me dirijo. Lembrem lá na unidade 1 que nós trabalhamos os pronomes de tratamento? Então, como é que eu me dirijo a uma autoridade que é superior ao meu cargo? Como é que eu me dirijo a uma autoridade? Porque quando eu produzo um documento oficial, eu estou produzindo em nome da instituição que eu represento, e não em nome da pessoa física propriamente dito. Lembrem lá da aula da unidade de autoestudo 1, lá deixei isso muito claro. Para nós, o padrão ofício e toda correspondência de atos, quer sejam legislativos, normativos, regimentais ou de correspondência, eles vão trabalhar sempre com a impessoalidade em primeiro lugar. Você não está falando em seu nome, pessoa física que está produzindo o documento. Você fala em nome da instituição da qual você representa. Então, nós temos lá as partes que compõem o padrão ofício, que são endereçamento, enfim, assunto, vocativo. Todas essas partes, durante os meus slides, eu fui explicando, fazendo uma síntese para todos vocês, como uma forma de facilitação e entendimento do conteúdo, do que está disposto nas páginas 33 e 34 do Manual da Presidência da República, que é o que está atualizado. Quero chamar a atenção para vocês no slide que eu trabalho sobre o texto, né? Texto de ofício não é texto gorduroso, como nós poderíamos dizer. Hoje, as pessoas não têm mais muito tempo de ficar lendo ofícios extensos. As pessoas são mais dinâmicas, a correspondência é mais dinâmica. Muitos dos ofícios são encaminhados, inclusive, por e-mail. E as pessoas não trabalham mais com protocolos de recebimento físicos. Tanto que nós temos aí a gestão documental online, que vem comprovar a sua ascensão nos últimos cinco anos. Então, assim, no texto do ofício, nós sempre temos que deixar claro num parágrafo de abertura, nós temos que evitar aquelas expressões horrorosas, né? Tenho a honra de, tenho o prazer de, cumpre-me informar que. Substitua essas expressões intercaladas duplas por verbos mais diretos. Solicitamos, informamos, buscamos, fazemos, encaminhamos. Então, vamos lá utilizar a terceira pessoa do plural para sermos mais diretos, né? No desenvolvimento, que a gente vai tratar do assunto propriamente dito, nós precisamos deixar claro o que nós queremos. Já me aconteceu muitas vezes de receber, em média, na minha profissão, eu recebo em torno aí de 30, 40 ofícios por dia. Desses 30, 40 ofícios que eu recebo por dia, pelo menos 10% eu tenho que pegar o telefone, ligar para o remetente e perguntar o que ele queria dizer naquele texto que ele me encaminhou. Porque eu não consegui entender a mensagem. Então, assim, prepare o texto detalhando, detalhando, mas sendo claro, deixando aquilo que é exatamente a solicitação que você quer fazer ou o encaminhamento que você quer fazer. A administração pública, ela se desboracratiza com o tempo e a comunicação oficial também. E somos nós, os intermediários aí, nos processos públicos, que damos dinamicidade a esse tipo de correspondência. Então, a gente tem que deixar a nossa exposição textual clara e deixar isso com bastante parágrafos distintos, numerar os parágrafos, evitar aí o excesso de vírgulas desnecessárias, evitar o excesso de grafismos nos textos, como, por exemplo, o negrito. E, inclusive, a própria norma da BNT, ela dá uma utilidade de quando você usa negrito, quando você usa sublinhado, quando você usa... Então, no padrão ofício, ele está vinculado diretamente também às normas da BNT, né? E os parágrafos do texto não devem ser muito longos, exaustivos. As pessoas têm que compreender a mensagem para poder também dar uma resposta dinâmica para o remetente. Ok, pessoal? E aí, dentro das partes do padrão ofício, vocês podem perceber que durante a aula, e eu peguei a partir do material do livro didático de vocês, a partir do manual da Presidência da República, e a partir da minha experiência na área pública enquanto redatora, e fui fazendo uma síntese para vocês. ou seja, ah, estou com dúvida? Puxa o slide lá da aula 1, lá da aula 2, que vocês vão ver que todos eles se intercalam nesse processo, tá? E aí, a gente tem, por exemplo, inclusive, exemplos que eu deixei de reescrita para vocês. E aí, quando nós chegamos no fecho, que é aquela maravilhosa fórmula de cortesia, o manual da Presidência da República, ele aceita apenas dois fechos, respeitosamente para autoridades de níveis superiores ao cargo que está emitindo aquele documento, e atenciosamente para os cargos do mesmo nível hierárquico ou nível hierárquico inferior ao cargo que está emitindo aquele documento. E nada mais, gente, por favor, e nada mais. Nada de votos elevados de estima e consideração, nada de muito agradecimento e feliz, esperemos sua resposta, nada disso, por favor. São apenas dois fechos de cortesia. A redação oficial, ela deve ser dinâmica. Então, dois fechos não é difícil para nós trabalharmos. Vocês podem até resgatar no e-book produzido pela professora, quando ela coloca alguns verbos lá na linha horizontal, que nós utilizamos com autoridades superiores nos cargos, nas autoridades em nível do mesmo cargo e cargos inferiores aos quais nós estamos nos reportando. E o fecho, ele deve sempre vir assinado pelo cargo que representa. Então, muitas vezes, nós somos o redator do ofício, mas não somos nós que assinamos o ofício. É o cargo do órgão que nós estamos representando naquele momento. Então, a professora vai trazendo esses slides de uma forma bem esmiuçada para vocês, bem detalhado. se vocês se atentarem, vocês não terão dúvidas. Inclusive, coloquei de forma bem pedagógica para que vocês não se percam neste processo. Agora, recapitulando, antes de nós terminarmos o conteúdo desta aula. Recapitulando. O padrão ofício, ele faz parte do processo de correspondência oficial. Então, ele vai trabalhar com aquelas principais características da redação oficial que nós muito estudamos na unidade 1 da disciplina. Certo? E aí, nós vamos criando um vínculo com a produção dos documentos que nós emitimos aos nossos interlocutores. Então, nós vamos trabalhando de uma forma vinculada e não sedimentada. Então, isso é muito importante que nós tenhamos em mente que eu, professora Juliane, nessa disciplina aqui, vejo na obrigação de trazer o que tem mais atualizado para vocês. No que se refere à redação oficial. Todavia, se vocês são servidores públicos do Estado do Paraná, essa é uma pergunta muito recorrente também que me é feita no setor do qual eu trabalho, diz, ah, professora, mas o manual do Estado do Paraná ainda diz que nós usamos memorando e ofício. Beleza, continue usando memorando e ofício, porque o que está em vigência para os órgãos estaduais é o manual do Estado do Paraná de redação 2016. Vejam, ele ainda não passou por uma atualização, mas como sugestão para que nós possamos trabalhar também com os processos de eficiência e eficácia tão exigidos na área da administração, eu deixo a sugestão que vocês tenham o manual de redação do Estado do Paraná, mas junto a ele o manual de redação oficial da Presidência da República. Porque vocês vão trabalhar com os dois simultaneamente. Eu costumo dizer que são realidades virtuais diferentes para quem trabalha com redação. Então, você está jogando no 3D. Você vai para cá e vai para lá com os dois manuais. E algumas informações vocês podem consultar no material, no livro de apoio da disciplina, muito embora este livro também está passando por atualizações. E no e-book o que a professora disponibilizou. Consoante a isso, eu deixei vários materiais complementares para vocês. Materiais interessantíssimos, gramática atualizada, nova ortografia, vídeos ilustrativos que vocês podem utilizar para o dia a dia de vocês. A ideia da disciplina de redação oficial é que ela não seja uma disciplina que seja cansativa, mas que seja algo útil para dar andamento aos processos organizacionais da vida do dia a dia dos administradores públicos. Muito bem, pessoal. Então, no que se refere à unidade de autoestudo 2, vou solicitar para vocês que vejam tanto o material 1 quanto o material 2 e os materiais complementares que a professora disponibilizou para vocês. Desde já, eu agradeço e deixo aqui à disposição o chat e o e-mail, enfim, os nossos canais de comunicação para que eu possa sanar as dúvidas de todos vocês sempre que for possível e sempre que for solicitada. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto